Em três meses da Lei de Acesso à Informação Pública, 25 mil pedidos foram registrados e quase 90% das solicitações já foram respondidas. A repórter Patrícia Scarpin, do Palácio do Planalto, tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Entre os órgãos que mais receberam solicitações estão a Superintendência de Seguros Privados, INSS, Banco Central, Caixa Econômica Federal e os Correios. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Mário Vinícius Spinelli, que é da Contraladoria Geral da União. Boa noite. Quais são as principais dúvidas da população? Informações das mais diversas naturezas. Desde o acesso a políticas públicas, o cidadão querendo saber, por exemplo, como ele pode obter determinado benefício concedido pelo governo, até dados inerentes à própria gestão governamental, como, por exemplo, informações sobre licitações, sobre contratos realizados, valores pagos pelo governo para determinado funcionário ou fornecedor, ou seja, informações das mais diversas naturezas. E qual que é a importância dessas informações para os cidadãos? É fundamental para que o cidadão possa exercer, de fato, a sua cidadania. A lei de acesso é um instrumento essencial no que diz respeito à prevenção e combate à corrupção, mas também à própria inclusão social. De posse dessas informações, o cidadão pode requerer acesso a políticas públicas, pode exigir dos órgãos públicos uma conduta compatível com o que se espera com relação ao interesse público. Que tipo de iniciativas podem ser tomadas a partir dessas informações que a população recebe? O que os órgãos podem fazer para melhorar esse atendimento, inclusive? É, nós temos instruído os ministérios para que aquelas informações que têm sido mais solicitadas, que elas sejam divulgadas de forma espontânea. Porque se há uma demanda muito grande da sociedade com relação a um determinado tipo de dado, é porque aquele dado não tem sido divulgado adequadamente pelo ministério. Então, nós temos orientado os ministérios para que o façam, para que divulguem espontaneamente esse tipo de informação. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.